A CIDADE NO BRASIL 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 Está quente aqui. Estou com calor. Está com calor? Tire seu casaco se quiser. Você é muito bonita, Suzy. Obrigada. Você tem namorado? Não? Eu sabia que você não era igual às outras garotas. Eu sabia. Sr. Harvey... Aqui embaixo é bom, né? É especial. Esse lugar aqui é especial. É. É sim. Aqui é muito especial. Uhum. 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 Legenda Adriana Zanotto